Esse notebook, você liga ele aqui ó, na tomada né, liga ele aqui na fonte, pressiona o botão, tá até ligado. A luz aqui, caps, tá dando umas piscadinhas, porém, nada de vídeo. Olha a situação dessa tampa. Vocês acham que já molhou? Será? Já caiu algum líquido aqui? Pode ser que eu pergunte ao cliente e ele possa dizer que não, né? Ó, é isso aí. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje, estou aqui com esse notebook, ele é um notebook da HP, na verdade é um netbook. É um pavilhão DM1. Olha aí. Vamos ver se foca. Agora sim. Bom pessoal, qual que é o problema desse notebook, tá? Esse notebook, você liga ele aqui ó, na tomada né, liga ele aqui na fonte. Pressiona o botão, tá até ligado. A luz aqui, caps, tá dando umas piscadinhas, porém, nada de vídeo. Monitor externo também, não dá vídeo, tá? Vou colocar pra vocês, eu já fiz esse teste, mas não dá vídeo. Troquei a memória, inclusive nesse momento eu estou usando a minha memória, que eu sei que ela funciona. Essa aqui é a memória que estava no netbook. E também, nada. Olha só. Conectei aqui. E fica assim no VGA. Ok? Vou mostrar pra vocês agora uma coisa. Vou desligar aqui. Ele, tirar aqui. Só guardar aqui, belezinha. E agora, pessoal, seguinte. Essa tampa aqui, é a tampa de baixo dele. Ok? A tampa de baixo. Tirei a tampa de baixo. Olha a situação dessa tampa. Vocês acham que já molhou? Será? Já caiu algum líquido aqui? Pode ser que eu pergunte ao cliente e ele possa dizer que não, né? Não, não sei, pessoal. Esse netbook, ele veio de um parceiro, tá? Então, eu não sei do histórico dele, não. Mas que está molhado. Que já molhou. Ah, já molhou. Bom, aqui, ó. Na parte de baixo. Tá assim. Ok? Bom, aqui, o que que eu fiz? A memória do cliente, ela estava de cá. Eu já experimentei com a minha memória. Eu experimentei de cá e de cá. E, infelizmente, não tive sucesso, não. Colocando na fonte de bancada, o consumo está ficando 0,70 e alguma coisa. Deixa eu colocar para vocês verem. Eu gosto sempre de... Eu acho que é do outro lado, né? Eu gosto sempre de olhar na fonte de bancada, ver o consumo e até gravar para mostrar. Porque, de repente, aparece aí na assistência de vocês, né? Um parecido. E aí, vocês vão saber, se caso... Eu não sei se isso aqui vai dar reparo, né? Mas, se caso der reparo e tiver os mesmos sintomas, a gente consegue descobrir o que que era o problema e a solução. E, se caso não tiver reparo, pelo menos vocês vão saber aí qual o sintoma, né? Então, vou pressionar o botão aqui de ligar, ó. O botão já ligou. Nada de imagem. E na fonte de bancada fica com esse consumo aí. Vocês vão ver que do lado, lá, está marcando 18,5, né? Não está 19. Mas é porque aqui, ó. Na fonte... Eu acho que aqui não vai dar para ver. Não sei se vai focar. Mas aqui fala que ele é 18,5 mesmo, tá? A voltagem. Eu não sei se vai chegar a pegar aí. Mas aí eu estou indo de acordo com a fonte original do cliente, ok? Bom, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Primeira coisa, já que já molhou, né? Primeira coisa, a gente vai ter que abrir ele. Ou melhor, desmontar ele, né? Aberto ele já está. A gente vai ter que desmontar ele. E verificar se, por um acaso, não tem nada oxidado aí, né? Tem nada oxidado, que a gente possa fazer uma limpeza. Para ver se volta a funcionar, ok? Então, eu vou começar aqui. Vou fazer a primeira desmontagem. E aí eu já volto. Bom, está aí. Fiz a desmontagem dele. Está tudo aí. A carcaça do bichinho aqui. Ok? Então, é o seguinte. Estou aqui com a placa-mãe. Primeira coisa que eu procurei aqui foi saber se, por um acaso, aquela oxidação ali, aquele líquido, não veio passar para a placa-mãe. Gente, por incrível que pareça, eu não vi nada na placa-mãe oxidado, tá? O único ponto que eu vi, um pouco molhado aqui, passou uma mancha, foi esse ponto aqui, ó. Mas isso aqui é terra, tá? Então, não tem nada. Deixa eu ver do outro lado aqui. Olha só, do outro lado. Está normal, ok? Olhei já tudo, já inspecionei, peguei a lupa, olhei também. Não vi nada demais, ok? Aqui ainda continua do mesmo jeito. Uma coisa que eu queria mostrar aqui é isso aqui, ó. O cooler já estava parcialmente bloqueado. Eu vou só tirar aqui, ó. Somente para poder começar a fazer os testes aqui, tá? Depois a gente faz a limpeza, faz tudo o que for preciso. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou colocar o cooler de volta. Aqui, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar... Acho que está do lado errado, hein? Não, está do lado certo. A gente vai começar... Voltei a memória do cliente para cá, tá? Eu vou ligar ele. Não vou ligar ele no monitor externo, porque nada foi feito, tá, pessoal? Só foi... Realmente, ele só foi desmontado. Vou ligar ele aqui na fonte, ó. 18,5. E vamos ver quanto que ele está marcando. Rodou o cooler. Ligou ali. Ligou essa luzinha de cá também. O cooler dá uma pausa, mas as luzes estão acesas. E ele está marcando 0,65. Não marca mais 0,73, eu acho, porque agora eu não tenho mais quase nada conectado. Não tem HD conectado. Eu não tenho a tela conectada. Então, por isso que fica menor. Mas, olha só. 0,67 é o consumo atual. Primeira coisa que eu faço nesses casos, pelo menos aqui, para mim, pessoal, aparece muito problema de BIOS. Eu não sei o que acontece, mas aqui é muito problema de BIOS mesmo. O que eu faço? Eu estou aqui com a... Uma dica aí. Estou aqui com a ponta conectada aqui com a minha fonte, né? Beleza? Está passando aqui, ó. E aqui, ó. Na minha fonte também, na garrinha jacaré, ó. Olha só. Na garrinha jacaré, eu deixo aterrado a minha ponta preta do meu multímetro. Porque daí, eu consigo, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, sem a fonte estar ligada, tá, pessoal? A fonte está desligada aí, ó. Por exemplo, cadê a outra ponta que está aqui? Por exemplo, se eu quiser ver se realmente isso aqui seria terra, basta eu colocar e ele já vai apitar, ó. Eu acredito que muito técnico já sabe disso, né? Não é novidade. Mas, de repente, tem alguém assistindo aí que não sabe, ó. Ok? Então, o lado GND e o outro lado que não é GND. Ok? Então, beleza. Está aterrado. Eu vou colocar ele aqui com 20 volts, né? O multímetro. E vou mostrar para vocês uma coisa. Por que eu estava falando sobre BIOS? Essa bateria semosa aqui, eu vou colocar aqui a ponta vermelha do lado positivo, que eu acho que é de cá. É isso mesmo. Olha quanto que está marcando. Deveria estar 3.3 volts. Ou 3 volts. Já estava ótimo. Mas, não. Ela não está marcando nada. Ok? Então, nada não. Zero ponto. Quanto deu? 68? Tá. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Para depois não achar que eu estou fazendo armação. Vou conectar aqui. Ok? E eu vou ligar a fonte novamente. E vou pressionar o botão de ligar por baixo mesmo. Pronto. Já ligou. Rodou o cooler. Aqui. Vou desligar aqui. Aqui ainda continua no 0.6... Ó. Aumentou um pouquinho. 68? 67? Fica oscilando. Porém, eu não tenho vídeo na tela. Vocês vão ver que a tela está piscando. Ela está ligada. Mas, eu não tenho vídeo. Tá? Está conectado aqui. Agora, eu quero filmar. Porque, se der certo, aí depois não vem falar que eu fiz esquema. Agora, eu vou tirar essa bateria. Agora, eu vou tirar essa bateria. Aqui seria o ideal. Acho que eu não tenho outro conector ainda para poder já colocar a outra bateria. Tá? Mas, aqui eu vou tirar a bateria primeiro. Pronto. Tirei a bateria. Vou fechar aquele famoso curto, pessoal. O curto da bateria. O que é isso? Reset da BIOS. Tá? Não tem nada ligado. Não tem nada ligado mesmo. Aqui é só fechando aqui os polos. Fazendo um contato entre os dois polos, positivo e negativo, da bateria. Você mostra, segurando um tempo. Vai dar certo? Não sei. Não sei. Aqui, eu não estou falando que o problema realmente é BIOS. Mas, como eu não encontrei nada visualmente assim, eu gosto de primeiro começar aqui na BIOS. Já troquei a memória. Esse processador dele é soldado na placa. Então, se for processador, infelizmente, não vai ter o que fazer aqui. Ok? E aqui, eu acho que eu já segurei até por um tempinho bom. Depois, eu quero até desparafusar aqui esse processador. Tá aí. Eu nem cheguei a olhar ele ainda. Bom, terminei aqui. Vou ligar a fonte novamente. Vou pressionar o botão de ligar. Assim que eu conseguir. Consegui. E vamos ver se vai dar algum vídeo na tela. Acredito que não funcionou, Rodrigo. Porque está marcando 0.67 lá ainda. Então, não funcionou dessa forma. Eu vou caçar, sim. Agora, a BIOS. Para me regravar essa BIOS. Vai ser o próximo passo. Não sei se eu estou no caminho certo. Por que você já não mede primeiro as bobinas e tudo mais? Pessoal, posso até fazer isso. Mas, se está ligando e está rodando, a primária não vai ser. Só se for na secundária aqui o problema. Ok? Então, eu posso realmente, eu posso dar uma conferida aqui nas bobinas. Opa, estou filmando para lugar nenhum. Posso dar uma conferida aqui nas bobinas para saber. Por exemplo, essa bobina aqui. Essa bobina aqui está chegando 1.27. Que é para o processador. Essa aqui está chegando 1.37. Provavelmente é a da memória. Deixa eu ver aqui por baixo. Deve ter alguma coisa também. Tem uma bobina ali. Vamos olhar ela. Muito cuidado para não encostar aí e fazer burrada. Essa aqui, encostei. 1.74. Essa daqui. Essa daqui não vai ter nada. Porque essa daqui é para carregar aqui a bateria. Então, assim. Eu acredito que está tudo funcionando. Ele está ligando, está rodando. Porém, não está dando vídeo. Que é o que a gente mais precisa. Então, eu vou fazer isso. Eu vou procurar essa BIOS aqui. Para poder regravar essa BIOS. Alguns notebooks também. Acontece de... Deixa eu desligar aqui para não ficar mexendo. Acontece de não ligar. Se por um acaso. A bateria CMOS não estiver conectada nele. Vou fazer esse teste também. Vou retirar essa bateria daqui. Já que a gente vai ter que trocar ela de toda forma. E aí, vamos ver se por um acaso também pode ser esse o problema. Ok? Deixa eu ir lá. Procurar essa BIOS. Ver se eu tenho uma bateria aqui compatível. E aí, já ver também se vai funcionar ou não. E volta. Olha aí, pessoal. Fiz a retirada da BIOS. Ela está nesse momento aqui. Vou pegar aqui devagar. Ok? Está aí. Está lá. Acabei de fazer a leitura dela. A grande dificuldade desse notebook aqui é que eu não consegui achar o modelo dele impresso na carcaça. Eu sei que ele é um pavilhão DM1. Porém, tem vários modelos. Tipo, esse aqui que eu vou colocar. Quer ver? Eu vou até olhar aqui. Eu estou dando um tiro no escuro aqui. BIOS. HP. Olha só o tanto que tem. HP DMI 3255, 3265, 32651A, 3251BR, 255... Bom, eu, sinceridade, eu não tenho ideia de qual que é esse aqui. Eu vou começar pelo primeiro lá. Vou começar por esse. Eu vou só salvar aqui primeiro o backup. Vou gravar e vou colocar ali. Se der vídeo, ótimo. Se não der, a gente faz de novo a regravação. Ok? Bom, pessoal. Vamos lá, né? Fiz a gravação aí. Essa regravação, na verdade, da BIOS. Uma coisa aqui que eu vou deixar frisado aqui. É o seguinte. Eu estava fazendo essa regravação usando... Eu uso aqui a gravadora CH341A. Beleza? Essa BIOS é de 3 volts, 3.3 volts. Não precisou de adaptador 1.8. Beleza. E aqui, pessoal. Eu estava usando aqui, ó. A versão... A versão... Essa aqui foi a que deu certo, tá? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu estava usando a versão 1.18. Ok? Do programa. Ele... Ele fazia o seguinte. Ele conseguia fazer a leitura. Eu consegui fazer o backup. Eu apaguei o que estava nele antes. E depois eu coloquei o novo arquivo, né? E gravou. Mas na hora que ia fazer a última parte da gravação, que era a leitura, ele dava um erro. Recentemente, um inscrito me perguntou isso. Rodrigo, eu já tentei de tudo, cara. Aí, o negócio sempre dá um erro no final. Pessoal, isso aí significa a versão que você está usando do programa, tá? Você vai ter que ter mais versões desse programa. Não é difícil encontrar. Basta dar um Google aí que vocês vão encontrar outras versões. E aqui aconteceu isso com a versão 1.18. E aí eu gravei com a versão 1.29. Vou mostrar pra vocês aqui. Sobre. Aí. Versão 1.29. Ok? Pra você que quer ver aí, ó. Você vai clicar em ajuda. Sobre. E aí vai abrir a telinha aí. E vai mostrar pra você. Beleza? Então tá. Vamos lá. Vamos ao que interessa. E aí? Será que vai dar vídeo? Será que não vai dar vídeo? O que vocês acham? Pessoal, aqui na minha região tem muito problema de BIOS. Eu vou ser sincero. Eu não sei quantas BIOS que eu já gravei aqui. Quantos notebooks eu já gravei BIOS aqui. E... E deu certo, entendeu? Esse aqui, seriamente, eu acho que o problema dele é BIOS. Eu vou ligar ele agora. Vou começar a ligar aqui agora. Mas eu acredito que o problema dele, sim. É BIOS, tá? Luz brilhou. Mas se eu não me engano, estava brilhando também. Vamos ligar. Já conectei aqui o cabo, né? E agora eu vou pressionar o botão aqui. Pressionei. Rodou aqui. E vamos ver se vai dar certo lá. Ó. É isso aí. Tá aí. O problema era único e exclusivamente a BIOS. Mais um de BIOS. Eu acho que eu não sei nem quantos vídeos que eu tenho aí de reparo que é só BIOS. O que que acontece, pessoal? Aqui vocês tem que lembrar que a bateria CEMOS, eu retirei ela, né? Agora eu vou colocar uma nova bateria. Aqui, eu já mostrei no outro vídeo como é que eu faço, né? Costumo abrir, troco a bateria e enrolo na fita isolante. Tá? Aqui, se você não quiser fazer dessa forma, você pode simplesmente pegar um conector também, soldar o conector aqui e encaixar a bateria CEMOS aqui também. Dá pra fazer das duas formas, mas hoje eu vou fazer dessa forma aqui. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Agora é só remontar mesmo. Fazer uma limpeza aqui, algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também, eu não importo. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, beleza? Cada hora que sair um novo vídeo, você será notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho